Ah, sim, aí a gente vai seguir se amando, em plena harmonia Hoje eu te amo a neném, te amo a neném, te amo a neném, te amo a neném, te amo a neném Carinho, respeito, meu bem, amor, que eu quero dar, e o mundo inteiro já sabe eu não sei pra te amar Na praça de frente a minha mãe eu deixo um ali em seu peito, e pego que eu fosse e te posto porque eu sou do queiro Carinho, respeito, meu bem, amor, que eu quero dar